Música 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 Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Senhoras e senhores, estamos começando mais um Matando Robô Gigante Show! Sim! Sim! Ei! Estamos aqui na CC Super Nordeste Durante este evento Maravilhoso, estava rolando também o Star Wars Celebration Onde anunciaram, mostraram, apresentaram O trailer de Battlefront 2 Do Star Wars, finalmente E a grande dúvida que ficou é se o jogo Ele seria canônico? Não é mais Dúvida, ele vai ser canônico Estamos aqui na companhia de Jacob's O Ghost, Bruno Kellogg's Kellogg's igual o tigre? Eu poderia do tigre Tigrão do Omelete Tigrão do Omelete Eu preferia Fruit Loops O Bruno ta aqui pra falar como é importante ter um café da manhã balanceado e saudável Exatamente campeão Battlefront 1, vocês jogaram Joguei! O novo, o novo né? O novo, estamos falando do novo do série clássico Eu ia contextualizar, eu tinha uma construção que foi pro espaço Assim como a série Eu ia perguntar se vocês jogando primeiro O que vocês esperavam e o que vocês estão entendendo que o 2 trouxe Campanha né? É o que? Campanha Um parecia que, sabe quando o jogo parece que sai meio que pela metade? Sai pela metade? Tipo Death Effect Andromeda Exatamente É tipo assim É tipo assim, ele era um jogo legal, mas faltou a campanha Campanha Eu acho que o Battlefront, ele disse pra EA Olha no Titanfall 2 Bota a campanha velho Vocês tentaram duas vezes e não deu certo Sabe o que foi também, eu acho? Entendi Battlefront 1, eu acho que ele foi um jogo que surgiu e foi feito e lançou em muito pouco tempo Eu acho que foi uma questão da Disney fechar com a EA e o negócio e falar Gente, olha, tem um filme saindo no fim de 2015 Faz o jogo mais acessível, mais básico, mais fácil pra qualquer fã da franquia entrar E foi isso E eu acho que prejudica um pouco o jogo, porque ele é estupidamente acessível A um ponto que eu acho que falta a complexidade do multiplayer dele Essa franquia deram uma emburrecida no Battlefront Talvez Ele é um jogo muito for fun Ele é um jogo que, por exemplo, você não conseguiria transformar ele em esporte Porque falta nele essa complexidade de... Entendi Pra dois times, ele é muito for fun Até o balanceamento é meio complicado Eles demoram muito pra acertar o balanço dos personagens É, ele é muito simples, assim E eu não acho que isso seja... Não consigo falar mal, velho Isso seja ruim Uma característica ruim dele Mas é uma decisão que eles tomam aqui pra mim Toma o jogo assim, ah, eu joguei duas semanas e meio que, ok, tô de boa com ele Só isso Desculpa É porque o Diogo é o nosso representante lá no Mataram-Rome dos Jantes Dos burros, dos burros, né? Digital Watch Ele é só para ser honesto, eu não me importo Ha ha! Ha 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 ha! Uma vez que eu entrei e falei, ah, vou jogar um Battlefront lá Aí, porra, eu tô jogando aí, Didi Braguinha te matou Mas porra que safado maluco, nem me avisou e tal E aí liguei pro Diogo Ué Diogo, po, me matou aqui Não, não cara, tô na rua Foi o filho dele de 5 anos que me matou E você também, cara Isso é verdade Isso é verdade Depois dessa eu me aposentava Acho que eu não vou jogar mais Eu treino meus filhos desde pequena Você é o tremão bem. Eles vão ter que assumir alguma hora. Eu quero saber, Battlefront 2, assim que eles lançaram, eles já botaram uma informação no canon da série do Star Wars, que é o Inferno Squad. Sim. Que vai ter um livro em julho, que vai ser o começo, vai contar o que é o Inferno Squad. Sim, e é a Christian Golden que escreve. Beto, merece dizer o que é canônio. Tem gente que não sabe o que é canônio, o que quer dizer isso. Por favor, rei. Aquilo que obedece a cronologia e o universo original que a gente enxerga no cinema. Só explicar rapidinho então, de novo? Fazendo a pegada. Ah não, de novo não. Existia um monte de livro, um monte de jogo, um monte de coisa de Star Wars. Quando foi pra Disney, a Disney pegou isso tudo. O universo expandido. É, e falou assim ó, a parada é a seguinte, esses aqui a gente vai continuar respeitando, vamos chamar de legend pra vocês não ficarem putos que a gente tá jogando fora. E agora eles estão colocando um canon novo, que junto com o jogo Battlefront, saiu o livro Battlefront, que já saiu aqui no Brasil também. É meio que uma licença poética né, porque tem algumas coisinhas do universo expandido que eles estão pegando. O Tron, por exemplo. Sim. Tá no Rebels. Não, mas é assim, o que funcionou de bom, eles vão aproveitar, mas você tem que olhar daqui pra frente. Eu achei uma puta falta de sacanagem. Uma decisão muito compreensível. Compreensível? Nesse Battlefront novo, a gente tem um movimento da Disney legal, que é uma personagem feminina. Mais uma vez, as mulheres estão dominando Star Wars, graças a Deus. Sempre tem personagem feminina, convenhamos. Não, mas agora no foco principal das histórias. O jogo começa assim que termina o Retorno do Jedi, com a explosão da segunda Estrela da Morte. Você vai controlar Aiden Versil, eu acho que é o nome dela. Ela é o líder do Inferno Squad. É como se fosse o SEAL Team 6 do Império. É. Assim, quando a galera destruiu a Estrela da Morte, que a gente vê lá no Rogue One, aí o Império falou assim ó, forma aí um esquadrão especial. Eles têm liberdades a mais, tipo a SS nazista. E manda eles pra matar os Guerrilheiros do... Só Guerreira. E eles são considerados heróis pelos Stormtroopers. Isso. Eles são olhados como ídolos mesmo assim. E as caveiras. Exatamente. E aí a história vai ser ela liderando o Esquadrão Inferno em busca de vingança por eles terem matado o Imperador. Só que dura 30 anos. Durante 30 anos. Vai do Retorno do Jedi até o Despertar da Força. Então assim, a gente tava conversando com o nosso querido Lucas Silva Silva. Lucas Silva Silva. O Pedrinho do Hachibum. E ele tem uma teoria de que o jogo vai ser em capítulos por causa disso. Entendi. Acho que é o jeito mais fácil de contar essa história. É. Trinta anos de história realmente você vai ter que... Não tem uma forma narrativa quanto tem uma forma de gameplay. É muito DLC se não fosse. A EA, a EA ela já trabalhou... A DICE já trabalhou com esse formato no Battlefield 1. E eu acho que é uma das experiências narrativas da DICE melhores assim nos últimos anos. Walt Williams. Roteirista de Spec Ops The Line tá escrevendo a história. Spec Ops The Line é um jogo chato, mas com roteiro maneiríssimo. Um roteiro maneiríssimo numa mecânica meio... O roteiro é maneiro e ele tem umas viradas e uns elementos de fora. É muito bom, o roteiro é muito bom, mas o jogo é chato pra cacete, velho. Eu não acho. É claro, você gosta de ver com isso, mano. Você acabou de ver com isso, mano. Você acabou de ver com isso, mano. Você acabou de ver com isso, mano. Ele até hoje tem um dos gráficos mais incríveis dos consoles, PC, etc. Você chega nos planetas e é maravilhoso, cara. São mais Minecraft, mano, que é simples e é bom. Menos é mais. Será que eles vão tirar um pouco daquela maravilha inacreditável que era em prol de um mundo mais aberto? Acho que pelo contrário. Ainda mais com o Project Scorpion vindo aí. Project Scorpion, você diz? Não tem nenhum nome simples, tipo Projeto Jotinha. Eu gosto de nomes de cavalo do meu pai. Meu pai cria cavalinhos na fazendinha dele, Miguel Pereira. Abraço a todo mundo que assiste a gente de Miguel Pereira, Rio de Janeiro. E ele tem amigos que tem muito mais dinheiro que tem cavalos. E aí os cavalos dos nossos amigos são todos com nomes gregos e nomes históricos. Sim. Grandes. Homero, Aquiles. Os nomes dos cavalos do meu pai são Bolinha, Jojoca. O que é mais legal? Eles trouxeram uma parada que é o Split Screen Cooperativo, que é muito legal. Graças ao pai. O Split Screen precisa voltar. Precisa, cara. Ele precisa retornar. Você chamar os seus amiguinhos e amiguinhas pra jogar em casa. Halo Knight, cara. Ele é Halo Knight. Puro, né, cara? É, cara. Fala sério. Ele não vai ser, então, a princípio, mundo aberto. Provavelmente. Promete não. E até porque se a gente lembrar do Star Wars Commandos... Puta, esse jogo era incrível. Era muito bom. Era Star Wars Commandos. Era Star Wars Commandos. República e Comando. República e Comando. República e Comando. E era muito bom. E eu já sei que eu posso jogar todos os meus livros do República e Comando fora. Se joga no lixo. Serra pra mais nada. Era a única coisa de Star Wars que eu gostava, cara. Faz uma fogueirinha. Vou começar a queimar com um espanachim de carvão, porque é importante ter um elemento ali. Então, compra vários e faz uma montanha. É churrasco literário. Isso. Olha só o sentido, né? Mas é um jogo feito pras pessoas jogarem multiplayer, né? É. Espero que eles... Será? Coloquem uma bela campanha. Assim, a campanha deve ser bem legal, mas com certeza é o que eles mais querem que o pessoal fique jogando online. Pela replayabilidade? Também. Mas a EA tá entendendo. A EA também mostra que eles entenderam. Cara, faça uma campanha boa. As pessoas têm alguma conexão com os personagens e tal, que elas vão. Star Wars é fácil você se conectar com qualquer personagem. Sim. Mas sendo canônico, eu acho que eles vão. E tem um porquê que é o estúdio do Bad Company, que é um puta de um jogo. Um single player maneiríssimo, né? Do Battlefield 3. Até hoje eu tô esperando o Bad Company 3. Eu tô esperando a continuação Bad Fur Day. Bad Fur Day é bacana. Bad Fur Day, cara. Tem tudo a ver. Bad Fur Day, eu tô chutando que esse ano na EA3... O Bruno falou ruim. Ah, mas ruim? Ah, é. Eu sou filho machado. Quem não matou esses caras aqui pro omelete? Bad Fur Day é um jogo ruim? Não, é ótimo. Ruim esse teu corte de cabelo aí, cara. Como assim, cara? Quem fala? Fala sério, Bad Fur Day é muito legal, cara. É ótimo, eu tô concordando com você. Então a gente é amigo de novo, a gente é amigo. A cena do filmão do Deadpool é maravilhoso. Você foi acusado, e não foi você, foi o Homem Sem Braço. Outra referência legal de filmes aí, pra quem pegou, não pegou. Você está sob arresto. Não. Não foi eu. Foi o homem armado. Tá bom, então. Senhoras e senhores, esse foi mais um Matando o Robo Gigante recebendo. Já acabou? Acabou. Apossolano, o que as pessoas tem que fazer agora? As pessoas tem que tomar suas vitaminas, ligar pra mamãe e dormir cedo, porque o sono faz a pele ficar legal. Tá bom. Onde as pessoas que estão assistindo podem encontrar vocês dois? Youtube.com barra omeletev. Omeletev. T-E-V-E. E arroba Ghost Jacobs no Twitter. Bruno Freaks. Freaks. Freaks? Mas você é um freak mesmo? É, você é um freak, cara. Então é isso, galera, assinem o canal, curtam a vida e sejam felizes.